E o Jornal da Nereu, segunda edição, recebe agora o advogado César Wolff, professor de direito constitucional, administrativo e eleitoral, ex-presidente da OAB Blumenau. O tema, é claro, é o julgamento do ex-presidente Lula. Boa tarde, doutor César. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Nereu, segunda edição. Oi, Alexandre. Obrigado pelo convite. Boa tarde a toda a tua audiência. Vamos começar, digamos, como diz aquelas pessoas na julgular. O julgamento é jurídico ou político, no seu entender? Ele tem que ser jurídico, porque ele é de um tribunal de justiça. Vamos lembrar, fazer aqui o paralelo do impeachment. No impeachment, o julgamento tem essa base política. Voto parlamentar, eles não precisam justificar e fundamentar o voto. Em que pese, eles faziam lá no microfone uma espécie de... Alguns já estão presos também. Eles faziam ali uma espécie de... Palanque. Desabafo, palanque, né? Mas o julgamento político é esse. Você faz uma opção de vontade e vai se explicar com o teu eleitor a cada quatro anos, ou senadores a cada oito anos, sobre a tua decisão. Ela é uma decisão em que pese eles terem que prestar contas do mandato. Ela é uma decisão. Pessoal, a representação, Alexandre, de um parlamentar é uma representação de um mandato político. E isso o direito eleitoral faz essa distinção. Porque no passado se pensava que o mandato de um parlamentar era um mandato privado. Como é um mandato quando eu constituí um advogado? Um advogado tem que fazer exatamente aquilo que eu quero. Se eu não quero que ele faça acordo na ação judicial, ele não pode fazer acordo. Se eu quero que ele faça, ele tem que fazer o acordo. E o mandato do parlamentar e de qualquer governante, qualquer político, é um mandato público. Ele não é um mandato privado. Você elege o parlamentar, mas agora ele vai votar conforme a linha partidária dele, com a consciência dele. E se você não quiser, você não o reelege. Então, o julgamento do impeachment, ele tem esse caráter político que os parlamentares vão votar de forma autônoma. Os juízes podem votar de forma completamente autônoma. Não, eles têm um parâmetro. Esse parâmetro é a lei. Começa pela Constituição, vai descendo pelo Código Penal, a lei de lavagem de dinheiro, o Código Processo Penal. E o parâmetro é a lei. Agora, evidentemente que nós temos juízes mais progressistas, juízes mais conservadores. O que eu não consigo ver, e aí eu vou fazer um contraponto, escrevi sobre isso no meu mestrado, que eu fiz na Univale, é um juiz de esquerda ou de direita, partidariamente falando. Eles estão impedidos de fazer política partidária. Estão constitucionalmente impedidos. Se fizerem, eles cometem improbidade administrativa. Têm que ser afastados dos cargos. Se houver um mínimo resquício de que algum deles tenha um viés político partidário, para que lado for, eles têm que se afastar, não servem como magistrados. E essa vigilância os partidos têm que fazer, todos eles. Essa vigilância todos nós, a OAB, têm que fazer. O juiz não pode se envolver em atividade política partidária. Isso não quer dizer que ele não tem uma visão de mundo ideológica mais liberal, conservadora, mais social. A gente vê isso na Justiça do Trabalho. Mas ali, até não para agora, mas ali no desenrolar da nossa entrevista, não é bem o que acontece, por exemplo, no STF. Aí a gente não percebe o envolvimento necessariamente partidário, mas percebe o envolvimento de compadril, independente de partido. A forma de indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal é num debate que está aberto no Brasil. Aliás, o Congresso Nacional não gostaria mais de fazer debate sério, mas isso é um debate que tem que ser feito certo. Eu conversava certa feita com um ministro do STJ, fui buscar aí no aeroporto para uma palestra aqui no Rinal, e ele disse, César, observe qual a diferença dos ministros do STJ para os ministros supremos. Por quê? Porque a forma como se chega ao STJ e como se chega ao Supremo é completamente diferente. O Supremo é uma indicação exclusiva do presidente da República. Se você tem 13 anos de governo do PT, como é que ele vai indicar o... Será que vai indicar um magistrado completamente conservador? Não vai. Agora, se você tem um governo liberal, como é que ele vai indicar os seus ministros da Suprema Corte? Isso acontece nos Estados Unidos. O Alexandre, ouvinte, o Obama, no seu último ano de mandato, indicou um ministro para substituir o falecido lá da Suprema Corte, que é o Scalia, né? O Senado nem ouviu o indicado dele. Por quê? Porque é guardado o Trump ser eleito para o Trump indicar outro magistrado que fosse aliado ideologicamente com os republicanos. Mas é uma situação parecida com a daqui. Parecida com a daqui. A gente diz que a Suprema Corte de um país, como ela analisa e interpreta a Constituição, a Suprema Corte é a parte do Poder Judiciário que tem, sim, um viés mais amplo de interpretação e também mais político, mas não partidário. Isso não pode ter... O político que a gente está dizendo aqui é ideológico. Você percebe que tem juiz que aceita admitir o aborto a partir até o terceiro mês, já tem voto no Supremo, tem outros que não aceitam. Então, é nessa distinção que juízes têm que se avaliar, mas não da política partidária de que são impedidos. Eles fazem concurso, eles não se submetem ao voto, eles são vitalícios, ninguém pode reduzir o salário deles e ninguém pode remover eles de onde eles estão. Mas aí confunde um pouquinho a cabeça do cidadão comum, porque acha que a lei é igual para todas? Então, aí entra um juiz mais conservador, um juiz mais progressista e tem um entendimento diferente da lei. E a gente falou do STF, mas eu queria te perguntar também, depois a gente volta para o julgamento do Lula, também a escolha dos desembargadores, por exemplo, do Tribunal de Justiça, também não é uma escolha? que tem um viés político, o governador, em alguns casos, não tem que canetear, recentemente deu uma polêmica? 20% apenas, 20% dos tribunais. É o chamado quinto constitucional, o quinto é 20% dos tribunais. Acontece em Porto Alegre, no TRF, acontece também nos tribunais de justiça. Não acontece isso no STJ nem no Supremo, é um pouquinho diferente. Mas, às vezes, um juiz, estamos falando de um quinto, um juiz, ele pode mudar o rumo de um julgamento, por exemplo, até o do próprio presidente Lula. Se tiver um voto, pode ir para um outro lado. Um voto favorável a ele, pode ir para um outro lado. Alexandre, é tanto verdade o que você está falando que eu vou dar um exemplo mais concreto e vou reavivar a tua memória recente. O presidente Michel Temer nomeou dois ministros para a Corte Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, que votaram a favor dele. Ah, é verdade, é verdade. Admar Gonzaga e o outro, eu vou ficar devendo... Não é o ex-ministro da Justiça, o de São Paulo, que foi a Secretaria de Segurança? É. Eu estou vendo ele. Porque no TSE, são sete ministros. Lá são dois do Supremo, três do STJ, cinco, e dois advogados. O que fez o presidente Michel Temer? Aí eu falo por mim. Atrasou o quanto pôde o processo, até terminar o mandato de dois que estavam em vias de terminar, que era a Luciana Osso, ministra, e o Henrique Neves. Nomeou dois e esses dois votaram a favor dele. Alexandre Moraes? Não, mas Alexandre Moraes é o Supremo. É, tá, isso aí. Então, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. E aí você lá me diz, mas César, e nos Estados Unidos não acontece isso? É um pouco diferente, porque lá quando o presidente da república indica o ministro para a Suprema Corte, ele é sabatinado, Alexandre, pela imprensa, pela ordem dos advogados dele, que é a Bar Association, pelas universidades. E o que já aconteceu nos Estados Unidos, mais de uma vez, o presidente indicar uma pessoa e as instituições da sociedade civil organizada não aceitarem essa indicação e retire a indicação. Aqui no Brasil, o presidente é como se fosse um rei, ele indica, chega no Congresso, pode até ter sabatina, como os últimos passaram, mas a base faz o quê? Aprova tudo. A sabatina é mais rigorosa ou menos rigorosa, dependendo do...